Música Olá, bom dia! Estamos começando o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. No programa de hoje vamos falar sobre evicultura. A evicultura tem um papel importante em nossa região. E é uma atividade que passa por constantes desafios. E a gente vai falar sobre esses desafios no programa de hoje. Campo Aberto começa agora. Música A borracha natural é o produto primário da coagulação do lácteos da seringueira. A seringueira, Évia Brasiliensis, é uma árvore originária da região amazônica do Brasil. A borracha dessa árvore foi descoberta em meados do século XVIII e atualmente é a principal fonte de borracha natural do mundo. A evicultura, cultura da seringueira, é uma atividade com forte apelo socioeconômico e ambiental. Pois bem, para falar dessa importante atividade eu convidei o Fábio Magrini, que ele é presidente da PABOR, a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha. E, Fábio, muito obrigado por participar aqui do Campo Aberto. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Fábio, você acabou de assumir aí a presidência, né? Você está sucedendo aí o doutor Vanderlei Santana, que estava na presidência da PABOR desde 2012. Eu queria que você falasse quais são os seus maiores, os principais desafios que vêm pela frente. Prazer estar com você de novo, Cláudio. Fizemos uma assembleia dia 28, assumiu o cargo. E o maior desafio que já veio pela frente foi a queda de preço. Então, a associação agora está buscando, junto ao governo federal e junto com a ABRABOR, que é a Associação Nacional, o recurso do subsídio, que é um recurso necessário para que nós estamos enxergando para o bimestre que vem uma queda de preço. que vai precisar entrar com esse recurso. Então, nós estamos enfrentando esse problema de preço baixo. O segundo desafio é desmistificar a questão de que a PABOR põe preço nas coisas. Isso é um absurdo. A PABOR só faz, tem que fazer políticas para o setor, para melhorar o setor. E fazer sempre esse trabalho, que quanto melhor a cultura, vai ser melhor para o produtor, melhor para todo mundo. Um outro desafio é agregar mais associados. Porque se o produtor não se associar, não tiver ideia do associativismo, ele vai sofrer lá na frente. Porque hoje o mundo mudou muito, então você tem que se agrupar. E quando a gente chega nos lugares e for uma associação pequena, o número de plantas pequenas, hectares em produção pequena... Vamos dar um exemplo disso. Quando vocês vão lá em Brasília, bater na porta do Ministério, buscando justamente essa válvula de escape, essa alternativa para preços baixos. Qual é a pergunta que eles fazem? Quem que você representa? Quantos você... Quantos representam? Quantos hectares? Quantos vocês têm de produção? Então o produtor hoje tem que se agregar a uma associação, uma associação forte, com o renome que nós temos da PABOR, que é conhecida no Brasil todo. E a gente precisa levar produtores. Então esse é um outro desafio que eu quero, aumentar o nosso número de associados, que isso vai ser bom para todos. Agora, vocês fazem um trabalho muito interessante também, junto à questão técnica. Os consultores técnicos que vocês têm na PABOR fazem um trabalho bem interessante também. A PABOR tem nove engenheiros agrônomos, técnicos, que se o produtor... A gente solta umas normas técnicas para orientar o produtor. E caso um produtor associado tenha alguma dúvida, é só ligar para a gente. Um desses nove membros da comissão técnica vai responder a sua dúvida para o associado. A gente está falando aqui da importância de você participar de uma associação. Quando você vai até uma associação, você não vai apenas marcar presença, não. Você vai levar a sua rotina, o seu eventual problema ou o seu sucesso para dividir com os seus companheiros, os companheiros da associação. E isso vai facilitar muito a vida de todo mundo. Porque quanto mais o setor é fortalecido, melhor a sociedade, melhor todos os envolvidos nela. É, todo mundo sai ganhando com isso. É importante também salientar aqui, para o nosso telespectador, a pessoa que acompanha, eu queria que você falasse da importância dessa cultura na questão socioeconômica. Eu acho que tem um papel muito importante. Ela é uma cultura que hoje depende totalmente do ser humano. Então, é um número de árvores para um ser humano que não conseguimos mecanizar ainda. Isso eu acho que vai longo, longo tempo ainda. E ela segura o homem no campo. Ele mora dentro da sua propriedade, diminui problemas dessa pessoa morar dentro da cidade. Ele usa a cidade, usa o posto de saúde, usa o comércio da cidade, mas ele não está morando. Então, eu acredito que é menos problema para a cidade, porque ele está morando na fazenda. Então, hoje a seringueira substitui o café de antigamente. Porque o café antigamente era todos os parceiros, todo aquele ser humano. Então, hoje é muito importante. É o ser humano que está tendo um emprego dentro da roça e com qualidade. É isso que eu falava, a qualidade de vida é muito boa. A qualidade de vida é muito boa. A seringueira, ele anda bastante, mas ele anda na sombra, ele tem um período grande de descanso. Então, essa parte é muito interessante que outras culturas não conseguem colocar isso daí. Por exemplo, é um trabalho bem mais fácil, bem mais agradável, por exemplo, do que uma pessoa que trabalha no retiro de leite. Ah, muito melhor. É bem mais tranquilo. Pois bem, eu acho que um grande diferencial da borracha brasileira, o que ela se difere do mundo, a questão de sustentabilidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Mas antes de chegarmos na questão de sustentabilidade, vamos falar um pouquinho de participação da nossa região, quanto que ela participa. Por exemplo, para a gente facilitar a vida do nosso telespectador, vamos dividir isso em módulos de EDR, que são escritórios de desenvolvimento rural, que pertence à Secretaria Estadual de Agricultura. Rio Preto, qual que é a participação? Rio Preto tem 30%. 30%? 30%. É uma participação maior, muito importante, a região toda, com 30%. Depois nós temos Salgado também, General Salgado. Com 14%, né? Com 14%, e os outros restantes é dividido nas outras EDR. Então, esse cantinho nosso aqui de Rio Preto, interior aqui... Tem uma participação muito grande. Muito grande. Tá, vamos ampliar um pouquinho aí essa visão, né? No estado de São Paulo. O estado de São Paulo representa o quê? Média de 55% a 57%. É uma participação muito grande. A gente vai falar também sobre a participação da forma sustentável. A gente vai fazer um mapa para você aqui, para que você possa entender qual é a participação do Brasil como player na borracha. E onde é que eu acho que seria o grande pulo do gato, acho que a grande saída para o produtor brasileiro, eu acho que é a questão da sustentabilidade. E a gente vai dizer isso para você, explicar certamente no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para dar essa estratificada para você. Até já. Estamos de volta com o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. Olha, eu estou recebendo aqui o Fábio Magrini, presidente da Pabólia. A gente está falando aí sobre a evicultura. Eu acho, Fábio, a gente falou no bloco anterior da importância da gente vender a questão da sustentabilidade. Fazer da sustentabilidade a cereja do bolo. Por que isso? Se a gente pensar na produção mundial, o Brasil tem um percentual muito pequeno, 1,5% da borracha mundial. A América Latina aí, 3%. Mas a grande produção está lá na Ásia, correto? Correto. Só que a borracha produzida lá, ela não é sustentável de forma alguma. Para que vocês possam entender, o comprador de borracha lá, ele vai, por exemplo, ele compra bolas de borracha. Não é caminhão que busca a borracha na bancada. É uma forma muito precária. E lá, o tipo de produtor varia muito. E a borracha lá, ela é extrativista. A extração é da natureza. 80% é... 80%. A nossa borracha, não. Ela é cultivada, é plantada. E eu acho que se alguém quiser buscar uma borracha sustentável hoje, alguma empresa, quiser produzir um carro, por exemplo, usando um pneu totalmente oriundo de borracha sustentável, ele só tem um caminho. Borracha brasileira. É, esse é o caminho. É a grande oportunidade que o produtor brasileiro tem perante as outras partes do mundo. Porque aqui respeita-se tudo quanto é norma. É a trabalhista, é a florestal, ambiental, é de tudo quanto é coisa. O produtor brasileiro é o maior produtor que respeita as coisas. E muita gente tem uma visão equivocada disso. Equivocada dele. Então, essa é a hora. Vai ser uma coisa que vai começar, tem que ser feita de produtor ou grupo de produtores para montar essa sustentabilidade. Vai te dar uma resposta rápida em questão de preço? Não. Mas a hora que você começar a formar esses grupos com borracha sustentável certificada, vai ter a procura da indústria também. Então, essa é a hora. O produtor tem que começar não pensando a curto prazo, pensando a médio e longo prazo que vão vir procurar. Falando em valorização do produto, ninguém pode valorizar melhor o seu produto do que o próprio produtor, correto? Correto. Então, você acha que o produtor também tem que repensar o seu manejo? Ele tem que repensar a forma com que ele trata a sua borracha também para entregar para a usina um produto de melhor qualidade? Totalmente, ele tem que mudar a ideia. Hoje, o mundo mudou muito. Os carros, a produção de carro, ficou carro. Tem carros hoje aí que a gente nem sonhava em ver no Brasil. E já está aqui em Rio Preto. E já está aí na nossa cidade. Então, isso, para a pneumática fazer um pneu de alta qualidade para esses tipos de carro, tem que sair de onde a primeira parte? Do produtor. E se o produtor enxergar que ele tem que fazer qualidade lá no campo, ele consegue agregar valores nessa qualidade para a usina que ele vende, que essa usina vai pedir para a pneumática também. A pneumática quer pagar também alguma qualidade e fazer um elo na cadeia. Então, você não adianta vender. Ah, eu vendo borracha molhada porque tem mais peso. Isso precisa acabar. Nós temos que vender qualidade. Quando você vende qualidade, você tem força para exigir um preço melhor no seu. E tem gente que quer pagar isso melhor. Então, o produtor tem que acabar com esse negócio. Ah, eu entrego molhada. Eu entrego molhada porque eu recebo pouco. Eu recebo pouco, eu entrego molhada. Isso não vai acabar nunca. Nunca. Então, tem que melhorar já no campo. Mudar isso daí. E é complicado isso daí. Para acabar com essa cultura, é uns passinhos de tartaruga, mas consegue. Eu acho que principalmente a gente como produtor tem que rever os conceitos, rever manejo, mudar a nossa concepção de buscar. Nós temos que nos colocar no lugar do comprador. Você, quando vai comprar um produto, você é exigente. Você busca sempre o melhor, porque você valoriza o quê? O seu dinheiro. Assim é o comprador da borracha, comprador de milho, de soja, qualquer comprador. A gente tem que trocar as cadeiras. Exatamente, trocar as cadeiras. Acho que isso é muito importante. Já existe hoje alguns projetos, algumas montadoras estão trabalhando forte, por exemplo, em carros sustentáveis. Parece que a BMW tem um projeto muito interessante e eu acho que não está tão longe assim. Eu acho que o papel da associação, no caso da PABOR, da ABRABOR, que envolve todas as associações brasileiras, é justamente orientar o produtor para esses desafios, para esses novos caminhos que vêm por aí. Eu acho que esse é o papel. E não buscar formar preço, que não é o papel dela. As pessoas têm que se conscientizarem disso. Isso, correto. Muito bem. A gente quer lembrar você, telespectador, que é muito importante a sua participação na sua associação. Por exemplo, se você é agricultor, vai lá. Felice a PABOR, por exemplo. Por quê? Só assim, unindo forças, trocando experiências, vocês vão conseguir chegar a um lugar muito interessante. Pelo menos, estarão juntos fortes. E eu queria que você falasse aqui, particularmente, qual que é a média de produção por árvore na nossa região? Uma média... A média nacional, hoje, ela é 7 quilos planta a ano. A nossa região consegue fazer plantas de 9 quilos. Então... Clones mais modernos, mais técnicas melhores, mais modernas de sangria. Então, nós estamos bem à frente. Então, a gente não pode trocar tudo isso por um manejo inadequado. Se a gente tem tanta técnica, que tem uma produção grande, uma produção forte, que representa uma produção muito maior que a média nacional, a gente não pode deixar isso. Não é verdade? Muito bem. A gente vai encerrando esse segundo bloco aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um ciclo que vai acontecer em novembro, que será o 11º ciclo de palestras sobre a e-veicultura e também a 3ª Feira do Agronegócio da Borracha. A gente volta já para falar sobre isso. A gente está de volta aqui com o Campo Aberto, na sua TV Estilo. E eu queria fazer aqui um convite para você. Se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de cultura, quer fazer alguma sugestão de pauta, faça um e-mail para a gente, cláudio.com. A gente vai procurar atender o seu pedido, tá certo? E a gente está recebendo aqui hoje o Fábio Magrini, que é presidente da APABOR. A gente está falando aí sobre a e-veicultura, a importância dessa cultura em nossa região. E a gente falava antes de sair para esse intervalo, né Fábio, do ciclo que vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, que é o 11º ciclo de palestras sobre a e-veicultura paulista. E acontece ao mesmo tempo a 3ª Feira do Agronegócio da Borracha. Esse ciclo, ele vem trazendo alguma novidade? E fala da importância dele também para o produtor, a participação do produtor nesse ciclo. O produtor tem que participar do ciclo para aumentar seus conhecimentos. Nós vamos trazer dois ou três palestrantes internacionais, pessoas de renome lá. O produtor conhecer o mercado internacional, conhecer a metodologia, vai ter uma palestra sobre a metodologia do preço internacional. Então, para começar a entender a cultura. Principalmente na formação do preço que ele recebe aqui. Então, vai vir um mestre lá da Ásia, do Instituto lá, para falar sobre isso daí. E mais a parte técnica nossa aqui, dos agrônomos, explicando a cultura, explicando as técnicas novas. Vai ter outra parte que é de clones novos, que quem está entrando na seringueira ou quem vai plantar mais, já tem clones mais modernos, produtividade melhor. Então, a pessoa tem que andar, ir nessas reuniões para aumentar o conhecimento e trocar ideias com outros produtores. Ver o que um faz, o que o outro faz para resolver os problemas. Então, é importante participar. Tem que participar o produtor de eventos, porque aumenta só conhecimento. A gente fala tanto do incremento de tecnologia, agricultura de precisão, até no programa que eu fiz aqui, gravei o pessoal, a gente falou com o pessoal do Fazenda Aberta, um app específico para quem busca terras para alugar, para arrendar, no caso, para comprar, para vender. Enfim, é tecnologia na palma da mão. Mas não adianta também a pessoa ter toda essa tecnologia se ela não buscar conhecimento. Então, até ela tem que buscar. Mas vai ter também uma terceira-feira do Agro da Borracha. Parece que ela vem muito mais forte do que nas outras edições, né, Fábio? Sim, o pessoal nesse ciclo está procurando muito mais do que no ciclo passado. Vão ter as estandas, as usinas beneficiadoras e mais as empresas que vendem os insumos para a agricultura. Então, esse é um negócio e tem uma novidade também que é a Cicobi Credcitrus, que vai entrar a primeira vez na feira e eles estão querendo entrar com a pesada. Com a linha de crédito especial, para a pessoa comprar as coisas, usar a linha de crédito do banco, principalmente para quem vai abrir seringal, que para equipar o seringal estão vendo fazer uma linha de crédito especial para isso, para caneca, arame, bica. Então, eles estão estudando. Então, eles querem vir para fazer negócio, Cláudio. Eles estão com uma boa vontade muito grande. Isso é muito importante porque vai dar um apoio para o e-veicultor, né? Linha de crédito. Aliás, falando em linha de crédito, é muito importante você, né, já que a gente tocou no assunto, antes de você buscar um crédito para qualquer coisa, veja com muita calma, cautela, procure uma assessoria bacana, bacana porque, de repente, essa linha de crédito, esse socorro pode vir muito bem, ser muito bem usado nessa primeira hora, mas depois ele vai ser um transtorno muito grande. Então, é importante que você busque uma assessoria na hora de contratar uma linha de crédito para saber se aquele crédito é necessário de fato e se aquela é a melhor opção também. Bom, Fábio, eu queria que você, a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você fizesse aqui as suas considerações, principalmente sobre essa questão de mercado, de participação do e-veicultor junto à Pabó. Primeiro, agradecer a você, mais uma vez, a abertura que você dá para a nossa associação, um prazer mais uma vez estar aqui com você. O produtor tem que se associar, tem que criar o associativismo, ele tem que participar disso daí, que, com isso, é onde ele vai conseguir melhorar a sua cultura, com ideias, com participação. Então, eu peço aos produtores de borracha que se associem. Venha a nós a Pabó, nós somos uma associação a mais antiga, a mais respeitada e trabalhamos sério para a cultura, então nós precisamos de pessoas com boas ideias lá dentro para somar, para nos orientar. Às vezes a gente está lidando, não tem uma ideia, chega uma pessoa de fora que tem uma ideia que ela é excelente, a gente tem que pôr em prática isso daí. E a gente precisa para brigar com o governo estadual, brigar não, buscar entre, no bom sentido, defender a nossa cultura via governo estadual e governo federal. E se a gente fortalecer, desculpa, a gente tem que fortalecer a nossa associação regional, porque hoje existe uma associação que é a brasileira, que é a Abrabor. Aí as pessoas falam, é, mas o cara da indústria é forte lá em Brasília, o cara do milho é forte em Brasília, o da soja é forte, o do boi é forte. E por que a gente não pode ser? A gente não é hoje porque nós não temos associados. São poucos que acreditam nisso. Mas não adianta, se ele não se associar, não se agregar, nós nunca vamos ser um boi, um milho, uma soja lá em Brasília. Hoje começaram a falar borracha lá dentro de Brasília. Nós somos pequenos, mas insistentes. Então nós temos um... Eles já enxergam esse setor com mais respeito. Mudou muito. De três, quatro anos para cá, vem mudando muito o setor da borracha lá que a gente começa a levar. E a gente não vai com muita conversa, é só dados. Em Brasília não adianta. Não adianta conversa afiada. Não, tem que ir lá. Bom, falando em participação, eu vou deixar aqui para vocês o endereço do site da PABOA e também o telefone. O telefone é 17, código diário 17. O telefone é 32351088, está aí na tela. E o endereço do site para que você possa entrar e até acompanhar o que acontece no setor, é www.apabor.org.br. Está certo? Bom, Fábio, a gente vai chegando aqui então ao final. Eu queria agradecer a sua participação e reforçar aqui o convite para que você, se você tiver alguma sugestão de pauta, escreva para a gente, está bem? Ó, claudio.arroba.jornalcampoaberto.com E a gente vai chegando ao final do programa. Eu espero vocês na semana que vem. Tem sempre uma novidade sobre o agronegócio aqui para você, na sua TV Estilo. Estilo.arroba.com